Na verdade, o que não nascer não pode ver o reino de Deus Ah, como pode nascer do ventre de sua mãe Na verdade, o que não nascer não pode entrar no reino de Deus Mas o que nascer terá o Espírito em você Não te maravilhes e ter dito assim É necessário nascer de novo pra ter você em mim O vento soprou, ouvi a sua voz Hoje eu me revo a ti A ti